Música 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 Carrão, hein? O Joe ainda vai morsegar nesse carro no porto. Chouvermezinho de uma figa, um mau parido tentando me enganar. É sua pia, né? É sua pia, moleque! Os exércitos só sossegam quando apanham. Ele é lavado, sim. Ele é só uma criança. Doutor, por que ninguém gosta de mim? Sai daí, moleque! O que é que é o ovo? Uma manga. O que é o ovo do pé? Foi um caco de vidro. O que tu leva pra escola? Não dá. Todo mundo viu você me batendo. Então eu te deixo na esquina perto da escola. Mas a gente é inimigo. Aposto que nunca andaste em um lugar mágico. Posso pegar um peixe? Cuidado! É uma caneta de família, é uma herança. Herança? É, quando uma coisa passa do pai pra filho. Ah, Zezé, por que você não me leva junto pra longe daqui? Igual você faz com o Luiz. Dado com os trovões! Ah, você faz com os cantos! Esperante? É pra você escrever essas historinhas lindas que você cria nessa sua cabecinha. Sou eu. Ninguinho. Seu pé de lorinha lima. Por onde você fala? Por todos os cantos. Encaço sua cabeça aqui e você vai ouvir meu coração. Toda vez que a gente se encontrar, você vai me contar uma história nova, senhor. Tá combinado? O que que eu... Ah, é que não dá pra inventar tanta história assim. Meu amigo Portuga, essa é minha primeira história pra você. Olha lá, amiguinho. Um dia, eu vou sair daqui. Eu vou lá pra cidade grande.